15 anos de pesquisa, inovação e sucesso em integração laborapecuária e laborapecuária floresta. Esta é a abordagem do livro da Embrapa, que conta com a contribuição e envolvimento de uma equipe multidisciplinar envolvendo assistentes, técnicos, analistas, pesquisadores da Embrapa Milisorgo, bem como a interação com instituições de ensino, com produtores, técnicos e pensionistas aqui da região ao longo de todos esses anos. Desta forma, nesse livro, a Embrapa tenta trazer todas as informações desses sucessos condução do sistema, mostrando os segredos para que se tenha na sua propriedade uma produção sustentável, rentável e produtiva, com uma estabilidade ao longo do tempo. Quer saber mais detalhes em relação ao uso de práticas e tecnologias da Embrapa nesse tipo de sistema de produção? Acesse o link abaixo, faça o download gratuito do livro e boa leitura!